A Polícia Rodoviária Federal, em Guajaramirim, apreendeu um carregamento ilegal de castanhas. O flagrante foi realizado na BR-425, no quilômetro 117, durante procedimento de fiscalização de trânsito, em razão da Operação Corpus Christi. Policiais abordaram uma caminhonete que circulava em região de fronteira. Ao realizarem a inspeção da carga, constataram o transporte comercial de castanhas. O motorista, que viajava sozinho, apresentou nota fiscal completamente divergente dos produtos que transportava. O material foi retido e encaminhado à Vigilância Sanitária de Guajaramirim para providências. A ocorrência, em primeira análise, pode parecer algo simples para requerer atenção da polícia. Todavia, o transporte e a comercialização de produtos alimentícios devem seguir regras de segurança sanitária. No Brasil, existem diversas fraudes na comercialização de alimentos vendidos fora do prazo de validade ou ainda em condições que podem trazer sérios riscos à saúde dos consumidores.